A delegação do Atlético chegou ao Brasil hoje às 5 horas da manhã. Foram mais de 30 horas de voo do Japão até São Paulo depois da conquista de mais um título internacional. De lá, os titulares do Furacão voltaram para Curitiba, enquanto os reservas seguiram para o Rio de Janeiro, onde enfrentam o Botafogo. Já pela Série B, começou o jogo do operário de Ponta Grossi, o Vila Nova. O placar está 0 a 0. Acompanhe no nosso Giro de Esportes a preparação dos outros times paranaenses para a 15ª rodada da 2ª Divisão do Campeonato Brasileiro. O Curitiba quer voltar ao G4 com uma vitória sobre o Figueirense amanhã no Couto Pereira a partir das 4 da tarde. A equipe terá os retornos do Meias Giovanni e de Rodrigão, o atilheiro da Série B. Os dois estavam suspensos e não jogaram contra o esporte na última rodada. Outro que volta, mas que deve ficar como opção no banco de reservas e entrar durante a partida, é Rafinha. O Meia ficou mais de 20 dias se recuperando de uma lesão muscular. O Coxa é o 6º colocado, enquanto o Figueirense é o 11º. O Paraná também quer voltar ao G4 nesta rodada e enfrenta o Vitória, que é o pior time da Série B até aqui. Mas o Tricolor tem desfalques importantes. O lateral direito é a Desciola, cumpre suspensão. O centroavante Jenison está com dores no tornozelo e o atacante Bruno Rodrigues foi vetado pelos médicos antes do embarque para Salvador. O jogo contra o Vitória é no Barradão amanhã às 7 da noite.